Rádio Esportes, debate meio-dia e vinte e nove, hora certinha pra você, pra perder a hora não, meio-dia e vinte e nove, e a gente tá falando jogos dos mineiros na Copa do Brasil, mas os mineiros estão aí tentando se reforçar pra sequência, não só de Copa do Brasil, também no Campeonato Brasileiro, e surgiu meus amigos, uma informação de que o Cruzeiro, ah, essa informação inclusive está no itatiaia.com.br, com a lesão do Ramiro, pode ir atrás do Bruno Henrique, ex-Corinthians, é uma boa aí pro Cruzeiro? É um perfil muito parecido, né? Jogador experiente e pra pra função, eh, eu acho que seria uma boa sim, eu, eu não sei como é que tá, né, ô Romano, nesse momento, a parte física, mas eu acho que teria tempo, eh, o Cruzeiro vai precisar repor a peça, porque ele já não conta mais com o Ramiro na temporada, né? Não é que dali a pouco vai voltar o Ramiro, o Ramiro não volta na temporada, então precisa de uma peça de reposição pra elenco também, eh, acho que Cruzeiro faz muito bem, já tá atento no mercado e buscar um perfil parecido com o do Ramiro que vinha muito bem. É, ele tem trinta e três anos, tava, está, né, no Al Itirad, foi campeão agora, né? É, é um, é um campeonato, um futebol que a gente não acompanha. É um cara experiente, né? É, seria uma boa, Alexandre? Ah, Romano, depende aí da questão financeira, né? Parece que tem outros clubes interessados nele também. É. Eu acho que até o Internacional, não é isso? É. Então, com certeza. Ele jogou com mano, né? É, com certeza teria uma disputa e, e, e eu não vejo o Cruzeiro fazer loucura pra, pra trazer jogador, né? Não fez no início do ano, foram vários nomes especulados e o que me vem a memória é mais rápido assim, é o Lucas Romero, né? O volante também, argentino, então, se tiver dentro da realidade do Cruzeiro, é sem dúvida um bom nome. A dúvida que eu tenho é se ele vai conseguir ter a intensidade que o Ramiro vinha tendo, né? Essa aqui é a questão. É, porque chega em meio de temporada, vindo de um futebol que não tem exigência física, de treino, que tenha, é diferente. E o Ramiro fez duas pré-temporadas, né? Exato. Porque o Cruzeiro teve a chance de fazer duas, uma antes de começar o campeonato mineiro e outra entre a eliminação na semifinal do estadual e o início. Faz muita diferença. De Copa do Brasil e Brasileirão. Sim, faz muita diferença. Se ele tivesse vindo de uma liga forte. É. Você chega num ritmo muito forte também. Embora já vinha com o desgaste de uma temporada inteira. É, 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 é diferente, mas assim, eu vejo como o perfil e pra repor uma peça importante perdida pro restante da temporada como uma boa. Ó, tem uma notícia aqui que chegou lá do Rio Grande do Sul que é a seguinte, é a justiça decretou a prisão do Douglas Costa por não pagamento de pensão alimentícia. Notícia que chega agora, o mandato foi expedido pela oitava vara de família de Porto Alegre. Então, tá aí o pedido de a defesa do jogador, tá tentando reverter a situação e a decisão da justiça de Porto Alegre tem data de validade de um ano. E aí tá, então, a decretada prisão do Douglas Costa por não pagamento de pensão alimentícia. Bom, nós falamos do do Bruno Henrique e isso seria uma boa ou não para o Cruzeiro e a notícia que chega do Atlético é de que o Turco Mohamed pediu a contratação do Natan Silva. Turco Mohamed tá no no México agora e no Pumas do México e querendo a contratação do Natan Silva. A gente sabe que o Atlético, Alexandre, tá vendendo jogador, precisa fazer caixa, tem uma meta pra ser atingida e muito se falava da saída de algum jogador e tem essa possibilidade ou pelo menos essa sondagem aí do Pumas do México. Vai fazer falta pro Atlético? É um jogador que tá importante pro Atlético ou não? Olha o Romano, ele é titular no time do CUD, né? Ele tem jogado a maioria dos últimos jogos. Então, a gente tem exaltado o trabalho do CUD e ele merece essa exaltação, tá? Porque o início não foi o que se esperava e ainda teve aquele episódio desastroso da entrevista coletiva dele depois do Libertar e ele e os jogadores conseguiram dar a volta por cima. Eu não imagino que o CUD que passa o dia a dia, aliás, o dia a dia é bem complicado, né? Porque os treinos são muito raros, mas de toda forma, o CUD, que é quem tem que avaliar os zagueiros do Atlético, ele vai escalar o que ele tem de pior. Eu eu não acredito que um treinador vai fazer isso, tá? Então, o Natan Silva é sem dúvida o zagueiro mais rápido que o Atlético tem e isso pode ser importante pro CUD nessa montagem da equipe, mas por outro lado, por outro lado, pela situação que a torcida tem com o Natan Silva, se realmente chega uma proposta e parece que há um tempo atrás teve uma detalhe, acho que final de dois mil e vinte e um, não foi isso? É. Ou era sondagem, não sei. Era uma sondagem, né? Isso. Aí realmente eu acho que vale o Atlético colocar na mesa e pesar com a participação da comissão técnica, mas é um negócio que eu faria e eu acho que até pro próprio Natan Silva pode ser interessante, viu, o Romano? Porque eu acho, eu não sei se o Edu concorda, sabe? Mas eu acho que o Natan Silva virou tipo aquilo assim, tudo de errado que acontece é culpa do Natan Silva, sabe? É meio aquela música do Chico Boaca, joga pedra na Geni, sabe? Tudo de errado que acontece pode errar o cara que tá, o Natan Silva não tá nem participando do lance. Aconteceu alguma coisa, a culpa é dele, sabe? E não é bem assim que a coisa, que a coisa funciona, que a coisa acontece no domingo, por exemplo, ele jogou muito melhor do que o Jimerson. Ó, e essa matéria é ponto com.br, viu? É, assim, eu concordo com o que o Alexandre falou a respeito, né? Você pegar um pra Cristo, isso não é só no Atlético, isso acontece em vários clubes, mas enfim, o Atlético tava, tem essa questão do Alan, né? Envolvendo o Flamengo, o pedido do Sampaoli e sempre se fala, o Atlético precisa vender pra, pro caixa, pra questão de caixa, de folha salarial, ele precisa de mais, pelo menos, uma venda. E entre Alan e Natan, eu não tô dizendo que isso vai acontecer, mas se pesa ali, olha, a gente vai precisar de uma venda, são duas propostas, Alan e Natan, um, nove, dez milhões, outro, três, quatro milhões de euros. Acho que a escolha é fácil, né? Ainda que o Natan Silva seja o titular hoje do Atlético, pelo tamanho e pela importância dos dois. Eh, o Atlético tem mais zagueiros, tem um zagueiro pra retornar, que é o Igor Rabelo, que tava retornando de de lesão, o Lemos, que faz uma temporada muito boa, o Bruno Fux, que até outro dia era titular, o próprio Gemerson, que é a dupla do Natan hoje, então existem muitas peças em condições de serem titulares. Pra volante também, só que menos. É. E o Alan é o melhor dos três, apesar do batalha tá jogando uma enormidade, mas o Alan é o melhor dos três. Então, se precisa efetuar uma venda e há uma proposta pelo Natan, que hoje tem vinte e seis anos, pode ser que ali na frente não tenha mais propostas desse nível pra ele, se realmente acontecer, eh, eu não vejo problema se eu acho que o Atlético faria muito bem, eh, não seria só bom pro Atlético, seria bom pro atleta também. Pois é, e só lembrando o seguinte, que as, os dois temas que a gente debateu aqui, a questão do Bruno Henrique volante e também essa do Natan Silva, no itatiaia ponto com ponto BR. Olha, vem aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.